O retrato de Arthur Azevedo Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni O meu querido amigo, Emílio Rued, que há dias faleceu, foi um homem espirituoso, que forneceria matéria para muitos contos ligeiros. Em vez de inventar uma anedota, vou contar-vos uma historieta em que ele figurou, e que tem, por conseguinte, o mérito de ser autêntica. A coisa passou-se a um quarto de século, pouco mais ou menos. Emílio Rued tinha se casado havia poucos meses, e estava estabelecido com fotografia na Rua dos Ourives, numa casa que foi demolida quando se tratou de construir a Avenida Central. Um dia, Madame Rued, que era uma linda senhora, saiu sozinha à rua, e foi acompanhada por um impertinente, que, vendo-a sorrir, supôs que ela sorrisse, não dele, mas para ele. Ela entendeu que o mais prudente era voltar para casa, e assim fez. O conquistador, porém, continuou a segui-la, imperturbavelmente. Chegando à porta da casa, a moça olhou para trás, a fim de verificar se continuava a perseguição. E esse movimento animou o homenzinho, ao que parece. Quando ela entrou, ele entrou também. Ela subiu a escada, ele também subiu. Emílio Rued estava no ateliê, de blusa, a trabalhar, e, ouvindo os passos de sua esposa, foi esperá-la no topo da escada. O sujeito, quando reparou que havia ali um homem, não teve mais tempo de fugir. Madame Rued apresentou-o ao marido. — Aqui tens este senhor, que me tem acompanhado por toda parte, e entrou comigo. Não sei o que pretende. — Sei eu? — acudiu prontamente o fotógrafo. — Pretende tirar o retrato? Não pode ser outra coisa? E, voltando-se para o desconhecido, perguntou-lhe, olhando por cima dos óculos, segundo o seu costume. — Busto ou corpo inteiro? O pobre diabo, que não sabia mais de que freguesia era, gaguejou. — Busto, 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 faça favor. E levou uma hora a tirar-lhe o retrato, que foi pago, ficando retratado de ir buscá-lo daí a três ou quatro dias. Este queria apenas meia dúzia, mas Emílio Rued convenceu-o de que devia encomendar duas dúzias e meia. Quando o freguês saiu, Emílio Rued disse à esposa, que ria a bandeiras despregadas. — Tenho pena de não ser dentista em vez de fotógrafo. Escusado a dizer que os retratos ficaram na fotografia. Para ler este conto, acesse www.poiteiro.com Onde está a dizer que os retratos ficaram na fotografia.